O Facebook, mais uma vez, se viu envolvido no meio de um escândalo por causa da forma como os dados dos usuários são tratados. Agora, essa vez, descobri isso por causa de reportagens de jornais internacionais, que uma consultoria política, a Cambridge Analytica, chegou a ter acesso aos dados de 50 milhões de usuários. Como é que foi isso? O que aconteceu? Tudo começou com um teste. Sabe aqueles testes de personalidade, quando você entra no Facebook e pergunta, você gosta de tal coisa, você prefere tal coisa? E a partir desse teste de personalidade, eles construíam, foi um aplicativo feito a partir de um pesquisador, construiu esse aplicativo chamado This Is Your Digital Life, e você preenchia ali, e eles conseguiram que 270 mil pessoas baixassem esse aplicativo e respondessem essas questões. Só que esse aplicativo não tinha acesso só aos dados dessas pessoas, ele tinha acesso aos dados também de toda a rede de amigos. Com isso, você chegou a esse montante aí de 50 milhões de pessoas. Só que, a partir desses dados, essas informações que eles tinham, então eram informações pessoais, como nomes, até curtidas mesmo, que mostravam um pouco o perfil das pessoas, além do que elas respondiam na pesquisa, esses dados foram vendidos para essa consultoria política, essa empresa de marketing política, Cambridge Analytica. Uma das questões é que essa Cambridge Analytica trabalhou na campanha de eleição do Donald Trump, na campanha dos Estados Unidos, em que já havia, já houve muitos questionamentos sobre a postura do Facebook durante a eleição presidencial americana. Então, esse escândalo, na verdade, foi mais um escândalo sobre a forma, sobre o modelo de negócio do Facebook, como é que lida esse modelo de negócio. Dessa vez, o impacto foi bem forte e muito rápido. No primeiro dia que teve negociação das ações do Facebook, depois do escândalo, a empresa perdeu mais de 30 bilhões de dólares. O próprio Mark Zuckerberg, que é o fundador, perdeu quase 5 bilhões de dólares em um dia. Então, é um impacto muito forte, uma dúvida sobre a confiabilidade da empresa, sobre o futuro da empresa mesmo. Eu não diria que impacta o modelo de negócio, mas sim a visão e as políticas de privacidade de dados. O Facebook, necessariamente, vai ter que implantar. Recentemente, foi vinculado que o Facebook estava mudando sua política de privacidade de dados, criando uma central de privacidade, que, no fundo, é se adequando a uma nova regulamentação da União Europeia, que vai aplicar, apesar das sanções do ponto de vista pecuniário e também de restrições de mercado, há aquelas empresas que não se adequarem a esse regulamento, que entra em vigor em 25 de maio. Ou seja, já há um movimento do Facebook de adequação e não necessariamente impactando o seu modelo de negócio, mas criando essas adequações, que são adequações que todas as empresas do mundo vão ter que enfrentar, mais cedo ou mais tarde, inclusive aqui no Brasil. E uma dúvida também que se tem é que outras questões que podem partir a partir daí, né? Porque a gente viu uma situação com um aplicativo que vendeu as informações para uma consultoria política. Só que você pode ter outros aplicativos, outras informações que podem ter vazado também, né? Então tem muitas dúvidas aí sobre a extensão dessa história, né? Que extensão, que tamanho é esse, né? É uma questão muito grande que está tendo uma reação enorme, né? A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos já anunciou que quer investigar o caso, que vai investigar o caso. Você também teve reação na União Europeia, né? O presidente do parlamento europeu também falou que coloca muitas dúvidas sobre o direito à privacidade das pessoas, né? Então eu acho que é uma história que vai crescer muito aí para a gente ver o que vai acontecer com o Facebook a partir daí. O primeiro passo que o usuário deve tomar é se conscientizar da importância dos dados. Na medida em que ele se conscientiza da importância dos dados pessoais, ele tem que exigir daquele que trata os seus dados pleno conhecimento da sua política de privacidade, dos termos de consentimento utilizados, que não seja dado no consentimento geral e sim conscientizado item a item. Então, essa é, na minha opinião, o grande passo que deve ser dado pelo usuário numa proteção dos seus dados pessoais. Quem está no Facebook não está totalmente seguro. Algum risco a gente vai estar correndo, né? Para estar totalmente seguro, só saindo da rede. Mas dá para a gente tentar minimizar isso, tá? Algumas formas. Ficar de olho na configuração da privacidade do seu perfil. Então, dá uma olhada no que está autorizado ali, se são só seus amigos, se todos podem ver, se seus posts são públicos ou não. Dá uma olhada também nos aplicativos que você já tem acesso, né? Que vocês já estão conectados ao seu Facebook. Que tipos de políticas de privacidade que eles têm. Então, só para explicar um pouquinho. Quando você acessa um aplicativo ou acessa um programa pela sua senha do Facebook, você está dando acesso a essas informações pelo serviço. Outras coisas importantes. Ficar de olho nas marcas, né? Dos aplicativos, dos programas. A gente sabe que, claro, o problema lá deu por causa de uma pesquisa da universidade, de um pesquisador da Universidade Cambridge. Mas sempre ficando de olho em marcas conhecidas, em aplicativos que já sejam conhecidos, para você tentar minimizar esses problemas. E também tentar rever aí sempre os seus históricos de navegação, tá? Limpar esses históricos para tentar dar o menos de informação para a rede social, para você tentar reduzir os seus riscos. Obrigado. 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 Obrigado.